Tenente, em que local foi registrado esse fato? Foi na Avenida das Indústrias, na Zona 7. As equipes receberam uma informação de que o indivíduo estaria realizando contrabando de cigarro e o carro que ele estaria utilizando para esse transporte seria roubado. A ROCAM e a RPA então deslocaram até a residência. Lá foi possível já verificar que havia três veículos dentro da residência. Entraram então, quando as equipes foram falar no rádio, elas ouviram um som saindo de dentro da casa. Localizaram então um HT na mesma frequência, próximo à porta da residência. Logo depois, o pai do morador chegou na residência, foi falar com as equipes, informou que sabia que o filho dele realizava o contrabando de cigarro. Foram então checados os veículos. Não foi constatado nada de adulterado nos sinais identificadores de nenhum dos três veículos. Mas na Vera Cruz foi identificado que apenas o banco do motorista estava no lugar e no resto havia apenas panos pretos e 70 amassos de cigarro. Bom, mesmo que ele não estava no local, ele pode ser autuado pelo contrabando? Sim, pode sim. Até porque tinha um rádio na frequência da polícia também dentro da Vera Cruz. Tenente, após todas as constatações do fato, o que foi feito no local? O carro e o cigarro foram levados para a Receita Federal e o rádio foi levado para a Polícia Federal.